Nunca vinha esta casa? Já sabe que é uma casa antiga. Está a pensar, rapaz? É filho do Quartaré. Não é? Não. É uma noite muito longa, muito difícil. Este menino tem meu aluno. Fazem o favor de entrar-lhe. Venham cá, mãe. Boa tarde. Um dia rosa. Eu gosto de ver a casa cheia. Tchau, tchau.